O Partido Socialista foi muito claro nesta reunião da Comissão Permanente. Para nós, tudo o que se passou envolvendo este episódio de Tancos foi lamentável e muito desprestigente para o nosso país e para as várias instituições. Desde logo a negligência que permitiu que o roubo se processasse naquelas condições, em segundo lugar o roubo e em terceiro lugar todas as alegadas encenações que estiveram na base da recuperação do produto desse roubo. Para nós, o Partido Socialista, há que fazer com que as Forças Armadas, as nossas instituições, toda a logística de todos esses temas, estejam, digamos, reabilitados de forma a evitar a repetição de situações desta natureza e que todo este processo seja escrutinado da forma mais transparente possível. O nosso entendimento é que a Assembleia da República pode e deve continuar a debater este caso e a porá-lo até ao limite do esclarecimento que lhe cabe. Por isso, o nosso entendimento foi que esse debate devia ter lugar, evidentemente fora de um contexto da campanha eleitoral. Não contribuiria certamente para a lucidez com que esse debate deve ser feito e para o esclarecimento pretendido, contaminar esse debate com um período tão densificado de campanha eleitoral como é aquele que vivemos. Por outro lado, o Partido Socialista, concordando com a posição que foi apresentada pelos ex-presidentes da Assembleia da República, de convocação da Comissão Permanente para a próxima quarta-feira, também já tive a oportunidade de dizer que nós apoiamos a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre esta matéria, tal como apoiamos de resto a formação de outras Comissões Parlamentares, noutros casos que ocorreram nesta legislatura, porque entendemos que existindo dúvidas sobre o conteúdo de declarações que foram carreadas para este processo, é conveniente e é importante que a Assembleia prosiga o seu trabalho nas tarefas que lhe caba. Mas, doutor, para a semana os deputados eleitos já vão ser outros. Faz sentido ter a Comissão Permanente a discutir com deputados eleitos em 2015? A legislatura só se conclui quando tomarem posse os novos deputados. Evidentemente, a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito terá que ser uma deliberação da nova Assembleia que vier a ser constituída. Mas a Assembleia não deixa de funcionar e os órgãos de soberania, todos eles, não deixam de estar em plenitude das suas funções. Não deixam.